Você vai conseguir tudo o que você quer na vida amorosa. Você vai conseguir. Você vai realizar. Você vai ser feliz. Você vai ter tudo do bom e do melhor na vida amorosa. Você vai conseguir. Mas depois que você conseguir isso tudo, você vai ser feliz? Você quer. Você está insistindo e persistindo em algo muito forte, maravilhoso, gostoso, incrível. Tudo do bom e do melhor na vida amorosa. Depois que você conseguir tudo isso, vai valer a pena tudo isso? Você vai se sentir uma pessoa vitoriosa? Vitoriosa? Sim ou não? Em uma carta. Meus amores, olha, você pode ter certeza de uma coisa. Na vida amorosa, vai dar tudo certo. Mas depois, olha, sabe o que vai vir aqui depois? Depois de um certo tempo. Você vai ser feliz, você vai prosperar na vida amorosa. Mas depois, depois. Tem aqui uma rotina pesada. O teu suor caindo. A tua correria. A tua angústia. A tua... Olha, o teu cansaço. Quando a gente sobe uma ladeira, um exemplo. A gente vai suar, não é? Ou seja, sabe o que vai acontecer depois? Quem você quer pra você, definitivamente aqui, vai colocar você pra trabalhar. vai te tirar do conforto. Vai colocar você em uma correria tão grande que você vai falar assim, nossa, por que que tá acontecendo isso comigo? Essa carta é de trabalho. E muito. Sobe uma ladeira com um saco nas costas pra você ver como você vai ficar. Veio a carta do... da... Sabe? Você quer respirar. Você quer respirar, mas não vai poder. Você vai tá tão cansado, cansada, cansada, que você não vai ver o dia, o mês, o ano. Você não vai ver passar. Ou seja, você vai trabalhar muito. Nossa. O que veio aqui, meus amores, você vai realizar o que você quer. Mas depois, sabe? É tipo assim, um exemplo. Olha o que aconteceu aqui, meus amores. Um exemplo que eu vou dar pra você. Você vai, né, ser feliz com o teu amor, deu tudo certo. É casa, família, amor, verdadeiro, felicidade. Mas depois de um certo tempo, vai ter marido, esposa pra cuidar, trabalho, filhos, negócios, casa, sonhos. Ou seja, vai cair um peso tão grande nas tuas costas que vai ficar difícil você subir essa ladeira. Ou seja, mais um exemplo que eu vou te dar aqui. Você casou. Tem muito dinheiro e muitas vacas também pra tirar o leite. Um exemplo que eu tô dando. Você vai ter que levantar 4 horas da manhã pra tirar o leite de mais de quantas vacas você acha que você vai ter? Muitas, muitas. Muitas. 4 horas da manhã não. Tem que ser umas 2 horas da manhã. Senão você não vai dar conta. Ou seja, você vai ser feliz, você vai prosperar, você vai ter tudo do bom e do melhor. Mas depois vai ficar um peso tão grande nas tuas costas que você vai se arrepender do que você quer hoje. As pessoas vão encostar em você. Todos. Amigos. Amor. Família. Sabe? Você vai ficar super carregado. Super. E aí, meus amores, pra sair dessa situação depois, você vai preferir sumir no meio do mundo. Sumir. Você vai tomar um chá de sumiço. Sabe? A carta do suor. Você vai derramar muito suor. Você vai colher bons frutos? Vai. Você vai. Principalmente o dinheiro. Mas o trabalho vai dobrar. Se você tem trabalho hoje, vai aumentar. Ou seja, você só vai deitar, comer, dormir um pouquinho. Mas você só vai dormir quando o cansaço te ganhar mesmo. Tá? Meus amores, pelo amor de Deus. Olha. As pessoas vai estar tão, tanto, 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 que vai te super carregar. Você não vai aguentar esse fardo. Ou seja, aqui, ó, você vai conseguir tudo do bom e do melhor na vida amorosa. Mas depois, você vai pedir, pelo amor de Deus, pra te tirar dessa situação. se você não tiver cuidado aqui, meus amores, você vai ficar doente. Porque quem não consegue respirar, fica como? Né? Então, aqui, olha, as pessoas vão encostar. pode ser filhos, neto, pode ser amigos, pode ser até mesmo patrão, patroa. Olha, tá aí, tá na tua mão, vou viajar. Sabe? Você vai ter dinheiro, muito, mas você não vai ter nem tempo pra gastar o teu dinheiro. É, deitar, comer, trabalhar. Deitar, comer, trabalhar. Deitar, comer, trabalhar. Meu Deus do céu. Meus amores, pensa direitinho, tá? Porque tudo que vem do bom e do melhor, vem tudo maravilhoso e gostoso, mas, isso não é pra sempre, tá? Vai ter pessoas que vai querer tirar uma casquinha, um pouquinho, vai querer dormir mais, e você dormir menos, tá? Aquele encosta, encosta, sabe? Ah, depois eu faço. Faz você. amanhã eu resolvo. Ah, depois eu vou. Você lavou minha roupa? Você já fez minha comida? Olha, eu vou chegar tarde, então, você resolve. Olha, eu vou viajar, mas, daqui uns dias, eu quero chegar e tá tudo pronto, porque, eu não tenho tempo, eu vou fazer, você vai ficar super carregado, carregada de tanto, 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 tantas obrigações, e com isso, perda de energia física e mental, doença, doença. Um exemplo mais que eu tô te dando aqui, cuidado com o que você deseja. Tudo que a gente quer, com muita fé, acontece, é um milagre de Deus, mas, depois, segura, porque é responsabilidade, obrigações, deveres, atenção, e, olha, muito mais. Muitos, meus amores, vou falar uma coisa pra você, adora essa situação, mas, no final, acaba sozinha ou sozinha? Lá em um, um exemplo, acaba no, quem sabe, quem sabe, depois de um certo tempo, quando você não servir mais pra nada, onde você vai parar? quando você não conseguir mais, quando você não conseguir mais ficar em pé, quando você não conseguir mais ficar, é, atendendo o cliente, ou, limpando a tua casa, o que que vai acontecer com você? coloque nos comentários, eu vou olhar o seu, né, eu vou olhar, não é todos que acontecem, mas, alguns, termina em um lugar, muito sozinho ou sozinha, né, coloque nos comentários, se você sabe, aonde, você vai parar depois, dessa correria toda, né, tem uns que vai agradecer, mas, tem outros, que você vai se arrepender, né, um beijo, um abraço, Deus abençoe, fica com Deus, qualquer coisa, eu tô por aqui, até o próximo vídeo, o meu atendimento, é no WhatsApp, pagamento no Pix, ou no depósito, tchau, meus amores, um beijo, um abraço, fica com Deus.